E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Rayy E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como criar ou cadastrar chave Pix aqui no mercado pago, ok? Então já quero pedir pra você deixar o seu like aqui abaixo, inscrever-se no canal e ativar as notificações, ok? E comente aqui abaixo qual a opção de Pix que você usou pra cadastrar, se for o seu PF, se for o seu telefone ou se for o seu e-mail, ok pessoal? Eu quero muito saber mesmo, tá? Vamos começar o vídeo aqui pessoal, já pedindo pra você atualizar o seu mercado pago lá no Play Store pra que ele fique totalmente atualizado, tá pessoal? Bom pessoal, depois que você verificar se estava atualizado, ok? Você vai abrir o aplicativo e você vai vir aqui em cima na opção Pix, ok? Então você vai clicar aqui em Pix, clicando pessoal aqui em Pix, ele vai estar carregando pra você E ele vai logo dar de início aqui a opção pra você cadastrar outra chave Se você não tiver nenhuma, você vai cadastrar a sua primeira chave Se você tiver já uma, você pode cadastrar outra, ok? Então é só você clicar aqui cadastrar a chave Clicando aqui, ele vai pedir pra você pessoal escolher qual é o tipo de chave que você vai querer cadastrar no seu mercado pago, ok? Então aqui, já está aparecendo pra mim aqui as minhas informações Como o meu CPF, uma chave aleatória Telefone e o e-mail Então eu vou escolher aqui uma chave aleatória Escolhendo aqui pessoal Olha aqui ó Já foi cadastrado, tá? Então você não precisa confirmar absolutamente nada Vocês viram aí que é muito simples, né? Pra estar cadastrando uma chave É só você clicar lá E ela cadastra aqui normalmente Você pode voltar aqui ó E ela já vai estar aqui ó Esse aqui é o meu e-mail E essa aqui é a minha chave aleatória, ok? Então eu já tenho duas chaves aleatórias aqui ó Tá pessoal? Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se gostou, curte, compartilha E inscreva-se aqui no canal Então é isso Até mais Até mais